Mostrando Salvador de Carro, agora nós estamos aqui no meiozinho, é ainda, ó, Empório Itaigara, é aquilo que eu digo Ficou meio complicado a gente dizer se é Itaigara ou se é Pituba Mas esse local que nós vamos mostrar agora é considerado Pituba Tanto que o final é conhecido como final de linha dos ônibus da Pituba Mas o que eu quero mostrar para vocês e dizer como se pode aproveitar uma área Que é assim muitas vezes abandonada numa cidade Um exemplo é essa Praça Ana Lúcia Isso aqui era um local onde tinha muitos entulhos Era uma praça que não tinha a menor utilidade E hoje é um dos locais de melhor lazer em Salvador Você vê pessoas idosas, olha, andando de bicicleta, correndo Crianças, final de semana, é muito animado, muito agradável Para a prática de atividade física, para as crianças brincarem E uma vez no mês tem uma boa praça que vira um carnaval Salvador, como eu digo sempre, o povo é muito alegre Então essa boa praça é no sábado e no domingo Os restaurantes se reúnem, colocam aí, é música ao vivo São brincadeiras, teatro para as crianças É um local de lazer É assim, ímpar em Salvador Pessoas de vários bairros vêm para aqui Participar das atividades No Natal ela fica muito linda, toda iluminada Sabe? Então, e essa praça Além de ser muito boa para todos os moradores daqui Ela valorizou todos os prédios que estão nessa Ao redor O que se nota é que do lado esquerdo Ele é residencial São prédios Mas o lado direito é, vamos dizer, 99,9% comercial Então você encontra aí bares O tempo todo Bares, restaurantes, sabe? Então, sorveterias, delicatesse Então ela é muito boa E a praça, olha, as pessoas usam da melhor maneira possível Foi um local, assim, que enriqueceu esta área Bom para todos nós Eu que moro próximo Uso muito essa praça Então, olha o que eu mostrei Olha que do lado direito É praticamente Eu acho que não tem nenhuma residência É toda Delicatesse Restaurantes E aí retornamos para a praça Alfredo Nobel Né? É... Se vocês gostaram de conhecer Esses dois locais em Salvador Vocês dão um like E se inscrevem no canal E muito obrigada E até os próximos vídeos